Oi gente, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar e colorir o olho de anime passo a passo, então vou tentar explicar aqui rapidinho pra vocês. Eu vou fazer quatro olhos aqui, então vamos começar a gente logo o vídeo de hoje, né? Então gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar e a colorir olho de anime, então vou fazer aqui quatro modelos de olho, então eu separei aqui a folha, né? Em quatro partes que eu vou fazer um olho, né? De cada cor ou de estilo, né? De algum personagem, então vamos lá, né? Eu vou usar essa caixa aqui de 12 cores da Faber-Castell pra fazer o olho, né? Também vou usar uma lapiseira, mas você pode usar o lápis de escrever. Também vou usar borracha, uma caneta nanquim, mas se você não tem caneta nanquim pode ser uma serográfica ou uma estabilo. Também vou usar uma caneta caneta em gel pra fazer o detalhe do olho, né? De sombra e tudo, né? Se você não tem caneta em gel, você pode usar um corretivo assim, ó, pra fazer o brilho do olho. Gente, agora eu vou começar, né? A fazer o olho aqui com vocês, então vamos lá, né? Então, gente, eu resolvi, olha, fazer o olho do Midoriya, né? Então primeiro eu vou fazer a sobrancelha e depois eu vou fazer, olha, esse formato aí, que é um meio U, assim, aberto, né? Depois eu fiz a parte de baixo e você vai fazer uma bola meio oval e depois a pupila, né, gente? É bem simples de fazer, né, o olho dele. Então eu recomendo vocês fazerem comigo, então você vai observando aí e fazendo as mesmas linhas que eu, né, gente? E depois eu resolvi finalizar com uma caneta nanquim, mas se você não tiver você pode usar uma caneta normal, né, gente? Uma esferográfica mesmo que vai dar o mesmo resultado, né, gente? Mas eu usei aí uma Estabilo, né? Então, assim, você pode escolher o lápis que você quiser, né? Na verdade, a caneta, né? Então é isso, né, gente? Vou fazer com calma e devagar e você vai perceber que a linha de cima, né, a parte de cima do olho é geralmente mais grossa, então é isso, né, gente, que eu queria falar pra vocês. Realmente, gente, a bolinha do olho, né, geralmente o contorno dela é mais grosso mesmo, então você pode fazer. Mas vale lembrar, né, que você não pode colorir, olha, uma parte do olho porque ele tem o brilho, né, gente? Porque geralmente os olhos, né, de anime, você vai perceber que ele tem, olha, uma parte que é sempre mais escura, né? Mas também tem um ponto de luz que é um brilho, né? Então é importante você lembrar de fazer esse brilho. Se você colorir, né, o olho todo e esquecer de fazer o brilho, você pode fazer com corretivo, né? Então, hein, é legal, assim, você ter uma caneta corretivo ou essa caneta em gel aí, ó. Então, é isso, né, gente? E aí eu fui fazendo, passando o verde, né? Então, na parte de cima eu passei o verde escuro, né? E na parte de baixo eu fui passando o verde folha, né, pra fazer isso. E agora, gente, no olho, né, eu fui fazendo, olha, o sombreado, né, fora dele com cinza. Então, é importante você aprender aquela técnica de degradê pra aplicar aí, porque o olho, ele não é cinza, mas tem algumas sombras, né, que são cinza. Então, nessa hora você tem que estar afiado pra fazer degradê, né, como eu expliquei anteriormente pra vocês, né? E eu passei o branco, né, por cima, gente, só pra ficar mais, assim, mesclado a cor. Mas se você não tiver branco, não tem problema, eu só usei porque é um detalhe que eu sempre faço. E em volta, gente, eu resolvi fazer a pele dele rapidinho. Então, eu usei esse lápis aí, que eu esqueci o nome agora, é... Esqueci o nome, gente, mas ele é tipo um canela, né? E fui, olha, fazendo aí, ó, a pele, né? Então, fui devagarzinho aí, né, fazendo a pele dele. E ficou assim, né, gente? Esse olho aí é verde, né? E agora eu vou fazer um olho azul, que é o olho do Naruto, né? Então, ó, eu vou desenhando, né, como eu fiz aí com vocês anteriormente. Vou desenhando devagar e com paciência, né? Então, você tem que ter muita paciência pra fazer esse olho, né? E o olho do Naruto, gente, ele é mais quadrado. Já o do Midoriya, né, que é o de cima aí, vocês vão perceber que ele é mais redondo. Então, depende muito do artista, né, como eu expliquei pra vocês durante o curso. O estilo, mas geralmente, os olhos do anime seguem um estilo próprio. Que é, olha, os olhos grandes e arredondados, né? Alguns são mais quadrados, mas geralmente eles são arredondados. E tem brilho no olho, geralmente tem várias cores diferentes. Então, quando você vê um anime, né? Quando você pesquisar aí, fotos de anime, você vai perceber que tem vários olhos aqui. Eu só peguei alguns, assim, e eu tentei pegar olhos diferentes aqui pra vocês verem, né? Então, olha, é isso, né, gente, que eu queria falar pra vocês. Então, ó, você tem que ter bastante paciência pra fazer, né? Então, olha, eu finalizei, né, com uma caneta estabilo, né? E fui fazendo aí devagar, com paciência, como eu já expliquei várias vezes pra vocês, né? E eu vou usar esse lápis aí azul. Então, vou usar azul escuro, o azul claro e também um azul mais escuro aí. Que eu acho que é azul marinho que fala, né? Então, eu usei o azul marinho pra contornar. E a parte de cima, né, gente, é mais escura, né? Depois eu usei o azul escuro, né, gente? Pra fazer, olha, esses detalhes aí. E lembrando, você tem que deixar um pouco do meio, né, gente, mais claro. Então, é importante você lembrar disso quando você for colorir, né? Um anime, né, tudo, né? E aí, ó, você vai, ó, aplicar, né, o azul claro só pra dar uma corzinha, assim, a mais. Mas é importante você deixar uns pontos de luz. E depois, gente, você pode usar o azul marinho, como é escura, pra fazer alguns fiozinhos aí, ó, no olho, né? E depois eu usei o cinza pra sombrear o olho também, então é importante. E se você não tiver cinza, você pode usar, olha, o seu lápis de escrever, mesmo a sua lapiseira pra fazer. Porque, ó, se você não tem o material, você, olha, vai aí e vai utilizar outro material, né, gente? Então, assim, tudo você tem que, olha, ter uma solução. Então, é isso, né? E a sobrancelha, eu passei o marrom e depois eu passei, é... Ó, gente, o amarelo, né? E eu fiz a pele, né, em volta, só pra ficar mais bonitinho tudo, né? Então, eu usei o marrom e depois eu fui, ó, colorindo com o rosa pele, né? Pra ficar mais legal, assim, o desenho. Então, você tem que fazer isso, ter paciência, tudo, né? E, gente, pra desenhar esses olhos, né, eu demorei meia hora. Então, eu fiz quatro olhos em meia hora, até que foi bem rápido pra olho de anime, né? Porque o olho de anime é muito detalhado e muito colorido. Então, você tem que fazer degradê e voltar várias vezes. E eu gostei muito do resultado. Eu não ia postar no meu Instagram essa foto aí, mas eu amei muito, gente, fazer olho de anime. Então, olha, ficou assim, né, esses olhos e eu super amei fazer. Então, é isso, né, gente, que eu queria falar pra vocês. E aí, eu vim com a caneta em gel pra fazer alguns brilhos. Mas, se você não tiver caneta em gel, você pode usar um corretivo em caneta pra fazer isso. Então, assim, tudo você é... Olha ali, né, o que você vai precisar. E vai, olha, utilizando os materiais que você tem, né, gente? E agora, eu vou fazer outro olho aqui com vocês, né? Então, vamos lá, né? Como eu expliquei pra vocês, né, gente? Eu já fiz o esboço rapidão ali. Então, é só você seguir o esboço, né? E eu finalizei com uma caneta estabilo também. Então, é ter paciência, né, e fazer. Então, olha, você vai fazendo assim. Esse olho aí, olha, ele é um pouco diferente. Ele não é um olho normal, vamos dizer assim. É um olho vermelho, que eu achei bem legal. Eu vi essa foto no Pinterest e eu não sei que personagem é. Se vocês souberem, deixem aí, inscritos nos comentários. Ou sei lá, né, gente? Então, eu achei um olho bem bonito. Ainda usei o marrom pra fazer a sombra, né? E o vermelho como cor base. Então, assim, foi bem fácil fazer, né? Ele é um olho, gente, é amarelo. A pele do personagem é amarela. E o olho é um pouco amarelo. Então, usei, olha, o amarelo pra fazer sombra. E também, olha, passei um pouco de marrom pra fazer também. Usei o cinza, né, pra fazer. O cinza eu não tinha, então utilizei um lápis de escrever mesmo. E a sobrancelha dele era amarela, né? Então, ó, eu fui fazendo aí com uma sombra, né? Com um marrom pra fazer a sombra, né? Da sobrancelha. E a pele dele era vermelha. Então, olha, eu fui fazendo assim devagar, né? A pele não, gente. Tinha uma parte do olho que era vermelho, né? Então, eu fiz. E a pele era amarela. Então, eu fui fazendo assim só pra ficar mais sombreada. E eu amei o resultado, né, gente? Ficou bem legal. E o último olho, né, gente? Que eu vou fazer aí, ó. Vai ser um olho que ele tem tipo um... Não é um X, uma cruz no olho dele, né? E eu não sei de que personagem é também. Então, eu fui fazendo aí, gente, bem devagar e tudo, né? Então, ó, eu fiz a cruz, né? E depois eu finalizei, né? Com essa caneta aí também, estabilo. Gente, essa caneta estabilo, ela é muito boa. Eu tenho estabilo... Eu tenho uma estabilo aqui em casa. Que eu tenho ela desde os meus 14 anos. E eu estou com 20 anos. Então, olha, calcula aí quantos anos nós temos. Porque eu não sou muito boa de matemática. Mas eu tenho ela há muito tempo. E ela terminou só faz uns dois meses. E eu joguei ela fora, entendeu? Eu tinha ela, né, gente? Porque ela já era, né? Então, é isso, né? E a cruz dela, gente... Do olho dele, né? Era meio assim que mesclada. Então, eu passei o vermelho na borda. E depois o rosa, né? Pra fazer. E aí, olha, em volta, né? Eu fui fazendo a pele dele, né? Que era uma pele com muito assombreado. Então, eu fui olhando assim, fazendo, né? Eu usei o marrom pra fazer a pele dele. E eu apertei mais o marrom. Porque era uma pele bem marcada. Com muita sombra. Então, eu fui fazendo assim. E usei esse rosa claro pra fazer, olha, o resto da pele. Então, ficou bem legal, né, gente? E eu fui contornando. Foi um olho bem fácil de fazer, né, gente? Então, assim... Super fácil. Eu amei fazer esses olhos, né, gente? Então, tomara que vocês tenham aprendido, né? Então, é isso, gente. Deixa o like. Se inscreva no canal. E aí, eu estou dando uns retoques finais. Então, foi isso, né, gente? Então, ficou assim. Então, gente. O resultado final foi esse. Então, eu fiz quatro olhos diferentes pra vocês terem uma noção, né? E é importante vocês treinarem esses olhos. Fazerem outros dos seus personagens favoritos. Mas é basicamente isso. E tomara que tenham gostado. Então, gente. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje, né? Então, tomaram que vocês tenham gostado, né? Do resultado. Eu amei fazer esses olhos de anime. Eu acho muito legal porque ele é muito colorido e bem criativo. Então, eu amo fazer olhos de anime. Então, gente. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer boca. Na verdade, a boca do anime é bem fácil de fazer. Mas aqui, eu vou ensinar vocês a fazer boca, né? Do anime quando ele está triste, feliz, com raiva, aberta, fechada. Tudinho pra vocês. Então, vamos logo, né, gente? Pra próxima aula. Então, tchau, gente. Tchau, gente. E aí